Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar vários tipos de japas que existem numa balada japa. Por exemplo, o japa boy. É, deixei minha pageira em casa e tal, pra pegar as maria rachê. Aí, você não sabe o que é maria rachê? Por exemplo, tem as maria chuteira e interesseira no jogador de futebol. As minhas interesseiras no japa, que tem grana, que é playboy, elas chegam juntos, são as... Maria rachê, mano. A gente pega elas na balada e ó, vai, mexe, sushizão, mexe esse sushizão. E a gente saca o assado, saca o assado, saca o assado e nelas, mano. Também em uma balada japa, tem o japa gay. Gente, quando eu tô na balada, aí eu tô chavecando aquele bofe maravilhoso. Maravilhoso, que eu adoro no bar, aqueles barmem, musculosos, sensuais, uma loucura. Aí ele me pergunta, você já pagou? Aí eu respondo, eu já paguei. Você pode ver também o japa tímido. E também, direto da quebrada, o japa mano. Aí tio, quero mandar um salve pros manos do Jardim das Palmas. Jardim Colombo, Jardim Marizal, Jardim das Palmas, Parque Albina, Parque do Lago. Quando a gente tá na balada, meu irmão, chega nas mina. É... No pelo meu irmão, no pelo meu irmão. Din, din, dom, rap é o sol. Quem manda nessa porra é o japa do O Palamarrão. E claro que não pode faltar aquele japa louco que topa tudo e todas. Vamos dançar, vamos dançar. Vamos beber, vamos beber. Vamos chegar nas mina, vamos chegar nas mina. Vamos dar o cu, vamos dar o cu. Ah, eu já ia esquecer de me apresentar. Eu sou Henrique Mura, eu representei o Michiro Nakamura. Do vídeo Desabafo de um Japa. Quem não assistiu, assiste aí. Tá com mais de 2 milhões e 400 mil acessos. E quero convidar vocês pra balada Verve. Tchau.